Sei muito bem dessa mina, óbvio essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, óbvio essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, 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 ela Uma dina de zespó Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa 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 Tchau, tchau 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 Esta é a hora da sua Estão aqui de fiesta, não paramos Alemão, busquem Alemão, busquem Alemão, busquem Alemão, busquem Alemão ской h Tchau. 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 É pa, é pa! Trava a buceta, na ponta da pica A ponta da pica Trava a buceta, na ponta da pica Trava, buss, travava, buss Trava, buss, travava, buss Toma, toma, toma Toma, 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 toma Louva, tourpa na buceta Levanta mão quem gosta de bucetão? V Billum, Bucketão Gumi Perereque Me peregui Que eu fico Minofim 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 E vai lá lá Me peregui Bar, bar, bar Bar, bar, bar Minofim Me peregui Que eu enfia no bus É o DJ G, mãe É o DJ G É o DJ G É o DJ G Minofim Só por elas Daquele jeito que elas gostam A DJ Graf A DJ Graf Minofim Minofim Fica de, fica de, fica de 4 Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de quNet Fica de, fica de quatro Fica de, fica de QuNet Espadinha no chão Espadinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL